E aí galera, beleza? Fibats aqui e bom galera, continuando aqui a nossa série de Skyrim Special Edition Onde nós estamos aqui fazendo a nossa jornada com os imperiais, a gente tá aqui junto com a legado Rick Junto com a Rick e o nosso objetivo é acabar com os Stormcloaks Então vem pra cá, já spawna aqui um Astronash Agora eu sei falar certo gente, spawna aqui um Astronash, vem pra cá, mata O bom é que esses Stormcloaks tão muito fraquinhos, tão muito fraquinhos, beleza? Eles vão dar a alma de Stormcloak, nada demais Eu nunca sei quando um cara é inimigo, esse daqui é Olha lá, não era, não era, é o Hadvar, o cara tava... Eu sempre mato os mais errados, eu sempre mato os errados Beleza, aqui é mestre, então... Esse portão é mestre, esse portão é pra mim Vem pra cá gente, vamos lá, como esse portão é pra mestre A gente tem que ser um mestre, tem que pensar como um mestre, tá? Eu tenho 30 gasos Então, ó, calma, calma lá, calma lá, calma lá Ha! Finalmente, depois de 15 mil horas Eu já ia falar, meu Deus, fala que não tem nada aqui Eu pensei que aquilo lá era um botão Tá, tem um baú Tem um baú, tá? Eu não tenho, eu não tenho... Eu não tenho, eu não tenho peso Eu não tenho, eu não tenho trem, né, pra levar Mas tudo bem, vamos, vamos dropar isso daqui Né, pelo menos a gente, né, putz Vou ficar até triste, gastei tanto pra isso Pra, pra dinheiro, pra ouro Mas beleza, vamos continuar aqui a nossa jornada Onde a gente tem que ir com a galera Galera, você vê que a galera dos imperiais é boa Porque nem me esperam esses filhos da mãe Ah, vocês estavam me esperando Opa, desculpa, desculpa, desculpa Beleza, vamos seguir em frente Vamos ali para o templo Corvajand 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 Ah, tá Ótimo, gente Começamos aqui Vamos lá, abre um negócio zumbi do horror Ouro Tá, mais alguma coisa Opa, oi bandido, tudo bem? Dá o dinheirinho Gente, sempre pega Passamos uma carta sobre o meu sinal Tá, beleza Que car... Que carga é essa? Que carga é essa? Ah, olha aí, olha aí O bunda de Skiver Ó como dá certo, ó como dá certo Ó, ó, ó como Ó como ela vai Não, não, era daqui não Não, eu tô aqui não Eu fui detectado, eu fui detectado Então vai pra treta, vai pra treta Mata todo mundo Mata todo mundo Mata todo mundo Pronto, pronto É, é, é Stormcloak Mata, é Stormcloak Mata, é Stormcloak Mata Beleza Vem pra cá, ó Já spawnam o negoção aqui Beleza, Astronast Ótimo Vocês dois fiquem Vigiem a entrada Ótimo Tá, reforços Vamos dar uma subida aqui Porta de madeira bloqueada Ótimo Não sei porque é ótimo, né Mas tudo bem Vamos continuar Porque eu não Eu não quero Eu não quero Não quero ajuda não Eu sou um lobo solitário Eu gosto só do meu Astronast Boa Nem sei como ele não me viu Mas Foi Era a glória do império Isso Vamos Astronast Vamos Enquanto isso dá aquela exploradinha básica Sabe Uma moto entrou aqui dentro do meu prédio Vamos lá Vem pra cá Alguma coisa Nada Tem algumas Algumas salas abertas Ótimo Eu não sei onde eu estou Opa Escadinhas 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 é bom Eu acho que é por aqui O bom, galera É que pelo menos Se eu tô na frente Eu consigo fazer, sabe As coisas De modo Stealth Vai subir por ali O cara aqui, ó O cara aqui, ó É um mestre Nossa, até foi um negócio no meu olho Mestre da arqueria Moderna Opa, tem um baú ali Tem um baú ali Vem Beleza, beleza, beleza Ah, não Eu não pulei ali Pra ter um baú vazio Calma, vamos pegar a nossa adaga Eu só quero mudar o nosso shout Porque Esse shout aqui não é, sabe Tão bom assim Eu nem sei por que que Né Por que que eu Eu peio tanto esse Eu queria Eu queria o pau O geada, sabe O geada é mal bom Ó, tem desânimo Drenar Sabe Eu não vejo algo Algo tão bom assim Permite ataques mais rápidos Né Eu não preciso Eu já uso a adaga Não preciso de ataque rápido Não Senão eu vou virar o Rubinho Barrichello Aqui com a adaga Beleza, vamos continuar Tá, eu tô Tô indo sozinho Tô indo sozinho Tô indo sozinho Opa, opa, opa Prepara, prepara Prepara Isso aí Tem que pegar no stealth, gente Tem que pegar no stealth Você viu que eles já passaram aqui Já tá tudo vazio Ou seja, eles já tão chegando Eu tenho que ir rápido, gente Eu tenho que ir rápido Eu tenho que deixar eles pra trás Agora as salas de Corvajut Corvajut Putz, eles vieram junto Eles vieram junto Tá, tem muito Stormcloak Muito droga Opa, opa, opa Opa, oi Stormcloak Será que eu consigo me juntar Aos dois ao mesmo tempo? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O cara tá imortal ali Tá todo mundo matando ele Você viu o homem mortal Vem cá, soldadinho Vem cá, soldadinho Beleza, muito obrigado Muito obrigado pela sua compreensão Tem uma trap Ah, alguém morreu aqui Putz, eu faço isso daqui andando Nem preciso do shout Eu faço isso daqui andando Beleza Beleza, gente Continuando aqui Aqui deve ser o salão das histórias Tá, uma coisa de cada vez, soldado Consente-se de nossa missão principal Estamos procurando pela coroa Tá, uma coroa Antes Aparece um lobo Negócio Tá, vamos lá Legal que eu já esqueci Nossa, que que é isso? Ô, 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 calma Calma, você viu Eu quase... Ô, ô, calma Calma Espera, espera, espera Lobo Mariposa Amiga Espera aí, espera aí, né Eu sei... Beleza, galera Depois de alguns bugs É agora Lobo, mariposa e dragão Finalmente esse degrau aqui Tá me bugando mais do que Sei lá Mas tudo bem Então seu guarda levantada Vamos marchar Pelo jeito eles não conseguiram passar dessa parte Porque, né, houve um desentendimento entre as pessoas, né Tá, nada por aqui Meu, tá muito escuro Eu preciso de uma magia aqui Preciso de uma magia Porque, né, senão... Senão não dá, não Aqui, luz de vela Vem pra cá Ótimo É agora Eu venho aqui Astronast Beleza Ótimo Tem alguém aqui Você tá morto Beleza, gente Vamos lá A gente tem que achar um jeito de abrir isso daqui Ela falou que pode ser óbvio Tá, então deixa eles primeiro procurando Eu vou dar uma... Dar uma olhadinha O que é isso? Algumas portas Ou seja, se a gente ativar isso daqui Vai ligar ali Já achou alguma coisa? Minha filha Calma lá, né Calma lá Eu tô primeiro... Tô primeiro estudando aqui a região Tô estudando a região Pronto Era isso? Era isso? Não Isso daqui era outra passagem Tudo bem Vamos ver Vamos ver o que que é dentro dessa passagem Alavanca Fica aqui Meu Tá muito ruim Pra... Pra ver Não, na verdade é outra É a outra Porque eu tenho duas de luz Eu tenho a orb de luz E a luz de vela É a luz de vela Que eu preciso Alavanca Beleza É aquela alavanca Gásua Beleza Coragem Né Ótimo Peso Ai Filha da mãe Beleza, gente Então pelo jeito Se eu ativar essa alavanca O negócio fecha Então e se eu ativar E fugir Será que a gente está salvo agora? Será que a porta abriu? Só um jeito De descobrir Minha filha Eu ativei a alavanca lá Beleza, gente Eu achei aqui uma alavanquinha Eu abri Abri o negócio E também veio alguns Alguns bichão Então vamos aqui ajudar a galera Porque os imperiais Não são tão fortes assim E eles precisam de alguém Poderoso Que nem o Felipe aqui Que nem o Felipe aqui É Porque o cara já vem aqui Flow É Você ia dar um shout Né, seu safado Aqui só eu posso dar um shout É Que esse nu aí Bolanque Não tem nada disso não Tem nada disso não Tem nada disso não Isso aí Boa, galera Boa Diz que eu gosto Serviço Serviço Diz que eu gosto Agora a gente vai entrar na cripta Provavelmente vai ter alguma palavra De dragão aqui Porque sempre quando tem Drolls E E né, criptas Essas coisas tem Então provavelmente deve ter E provavelmente ele vai nascer Certeza Certeza que a gente vai pegar Coroa e ele vai nascer Mas o que a gente faz? A gente já vem aqui E já bate nele Ele é o senhor da morte? Tudo bem Eu vou mostrar pra ele O que é a morte É Filha da mãe Eu fui desarmado Filha da mãe Minha adaga Minha adaga Minha adaga Eu odeio esse que desarma Nossa É o trem chato A gente tem que voltar aqui Pega o nosso negócio Não, não, não Que espada do ébano A gente tem que vir aqui Pega o nosso Por que que eu tenho esse negócio aqui? Vamos usar esse matéria de guerra aqui mesmo Flow Sério que só tá dando isso? Ah, não, não Ah, tá, claro Meu negócio dá quase o mesmo dano Minha adaga Minha adaga Minha adaga Vamos tentar O nosso shout Da Da velocidade Sabe Velocidade Vamos aceitar aqui Eu preciso de mais arma de dragão Então vamos lá Minha arma atualmente vai estar encantada Mas não é isso que eu quero Não quero encantar minha arma Envolve sua arma com a velocidade Ué, pra mim isso não precisava Hum, vamos lá Vamos lá, né gente Vamos lá Flow Flow, 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 flow Ele vai cair Vem pra cá Bate Que longe de slum Dá um daninho neles Pra eles acordarem, né Porque eu não quero que eles morram Hum, seja cuidadoso Tá, vamos, 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 vamos O senhor da morte já tá morrendo quase Aí, conheceu a morte Agora só falta o homem do flagelo Coroa de presas Martelo Tá, nada Vem, pronto Morreu Perfeito Pode ouço Pega Tá, pega Por que que eu tenho que pegar a coroa? Eu tenho que entregar Por que que eu tenho que levar a coroa pro Túlius? Leva você, filha Você que é a chefona Aí, falei que ela tem uma palavra? Que palavra é essa? Diz pra mim Areia, tempo lento Ah tá, é a do tempo lento É, eu já tinha uma delas Mas tudo bem Hum, vamos lá Vamos embora E vamos entregar isso aqui pro Tulião Sabe, autêntico A gente entrega pra ele Beleza, galera Chegamos aqui em Solitude Para entregar a coroa Para o Tulião E, né Vamos ver o que que ele vai dar pra gente Se a gente já vai virar um chefe Do Dos imperiais Porque, né Eu já quero virar chefe E outra coisa é Uma coisa engraçada Nesse cara É que todo lugar Que a gente chega A gente vira o dono Foi no colégio Winterhold A gente virou o arquimago Que é tipo A classe mais top Tá Meu filho Eu sou imperial, meu amigo Eu não sou bandido, não Aqui está a coroa Gente de trabalho Tenho que admitir Eu tinha minhas dúvidas Que ainda existia Sempre teve algum problema? Ahn Nada que não pudesse controlar É isso aí, gente Existe alguém que posso confiar E entregar numa entrega É claro Claro Tá, beleza Essa cara deve convencê-lo Tá Tá A mensagem do General Túlius Vamos dar uma lida Não sei se vai aparecer Alguma coisa Mas Eu quero ler Eu quero ler Cadê General Túlius Não Cadê Será que não Fica Não fica com algo Que eu possa ler Eu quero saber Eu quero saber O que ele Que ele mandou Pro 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 JAR Beleza A gente Estamos chegando aqui Em Dragon's Reach Onde a gente vai falar Com o JAR E vamos entregar Para ele A carta Especial Eu não consegui ler Essa carta Queria ler Queria saber os segredos Vai que ele mandou um nude Pro JAR Nunca se sabe Opa Bom dia Bom dia senhor Tem uma mensagem importante Do General Túlius Fale logo Ulfric planeja atacar White Room Eita Deus papai Para o meu Provavelmente Isso é a minha visão Apenas me dê a carta Presuma uma vez com ela Faça o que quiser Hum Esses relatos são interessantes Então amigo O que você vai O que você vai fazer Então Vamos ver O que ele tem Nossa Nada Nada doido O Silfric foi Em um ataque Sugiro esperar Para ver Esperar para ver Você está louco Concordo com Irilep Ué mas a Irilep Não falou nada A Irilep nem está aqui Você planeja matar O que você está fazendo aqui Não não Pera aí Pera aí O que que você O que você está fazendo aqui Você ainda ataca As minhas coisas É isso Ela ainda ataca As minhas coisas É bom mesmo Bom mesmo Porque você sumiu Você me abandonou Você me abandonou Você me abandonou É Nossa Tá e aí Voltmanar para Windhelm Entregue esse machado A Ulfric Tá beleza Peguei o machado Agora a gente A gente virou tipo Pombo Correio Agora A gente Virou Pelo menos aqui É mais rápido Que Sedex Né gente Porque pelo menos Não para Não fica de greve Sabe Eu não vou Ah Tudo bem Deixa o vampiro lá Deixa o vampiro lá Agora a gente vai lá Para o palácio dos seis Entrega o machado E aí Eu quero ver Quando tiver a guerra Gente Eu quero participar da guerra Eu quero ver Sabe Tipo Game of Thrones É o que eu quero viver Sabe É isso aí A gente vai chegar lá Vou me entregar o machadão E dar um beijo nele Não sei Censa Bom dia É o palácio dos seis O bom é que eu gostei Desse lugar Eles são Eles são mais legais Vem pra cá Então amigão Então Stormcloak Traga uma mensagem O que é isso? É preciso de coragem Para transmitir essa mensagem Pena que você escolheu O lado errado Você pode devolver Esse machado Para o homem que enviou Dizer que Se prepare para Entreter visitantes Espero uma grande dose De emoção Na cidade de Whiteman Em um futuro No Nossa Alguém irá te parar Posso encontrar no meu fim Um beco escuro Com um punhal nas costas Mas as pessoas Viram a verdade E não irão recuar Nos vemos em breve Então meu amigo Você já quer brigar agora? Se quiser eu te mato agora Meu filho Eu vou Eu vou Eu vou sentar o trono aqui Eu sou o rei Dessa parada aqui Já Eu virei rei aqui Meu amigo É Tá vendo isso daqui Eu vou Sabe o que? Sabe o que meu amigo? Eu vou pisar na sua janta Aqui ó Eu piso na sua janta Ó a sua janta Aqui ó Ó a sua janta Aqui Ó a sua janta Tá Vai enviar uma mensagem Mais forte Rapaz Então Daqui a pouco Vai ter a guerra Provavelmente No Eu não sei Eu realmente Não fiz essa parte Quando eu joguei Skyrim Da minha primeira vez Mas eu acredito Que sei lá Uns Dois episódios Um episódio Eu não sei Mas eu vou me entregar Aqui a mensagem Pra ele E já encerrar o vídeo Né Acontece Faz parte Que é bom durar pouco Nem parece Parece que eu comecei A gravar agora Tá A gente vai entregar a mensagem Nossa Quase que eu bati nele Sem querer Eu sei lá Eu só ia Puxar a arma Pra perto dele A gente já tá quase upando Também A gente tá level 26 Ele não vai querer um machado Então provavelmente A gente vai ficar com o machado Duvida quanto Pôr aqui no fogo Vem pra cá Subiu Censa Então Ele não Ele não quer Eu vou voltar da sua legião Embaixador Pode precisar de você Que os dois estejam conosco O que aconteceria Será se eu Se eu ficasse com o machado Oxe O homem sumiu Chegou a hora De preservar a cidade Caraca Então gente No próximo episódio Vai ter a guerra Então É isso Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa seu like E até o próximo vídeo Fui